Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui para mais um videocast de Equinos, hoje com a presença muito especial da doutora Amélia, para falar um tema que é muito importante e que atualmente está sendo mostrado com outros olhos. Eu acredito que o que ela tem para contribuir hoje com a gente é importante para o cavalo de esporte, para o cavalo atleta e muito importante também para os proprietários, para os clientes, veterinários e ferradores, pessoas que trabalham diretamente no meio. Hoje o nosso assunto é barefoot, reabilitação funcional dos cascos. Amélia, fala um pouquinho de ti, te apresenta, conta um pouquinho da tua carreira até aqui e aproveita e fala também para a gente o que é o barefoot, o que ele tem para apresentar para a gente. Sim, primeiro queria agradecer o convite da Drogavete, eu acho que é um assunto bem legal e como você falou, o pessoal está começando a virar os olhos para isso, pelo menos aqui no Brasil. Bom, eu me formei em 2017 e logo que eu me formei fui para o Canadá, fiz um ano de residência lá, então para pegar a experiência clínica. Voltei para o Brasil trabalhando como clínica, cavalo de esporte, um pouquinho de dente eu faço também e aí de uns dois anos para cá eu comecei a me interessar muito por cascos. fiz um curso de barefoot aqui ano passado e aí começou esse interesse e uma área que eu vi que ninguém se interessava muito por isso, né? Casco, os veterinários, assim como eu, a gente não tem muita experiência com porque sobra na maioria das vezes para o ferrador e os proprietários também, né? acabam não se aprofundando mais para entender. E o barefoot nada mais é do que do inglês a palavra descalço, né? Então, é o cavalo ficar sem ferraduras, é o não uso de ferraduras. É simples assim, porque o cavalo tem por natureza um casco que é funcional e que ele consegue desempenhar todas as funções dele em todos os tipos de terreno, né? A gente sabe que o casco ele é muito forte, na verdade a gente tem a tendência de achar que não, que é uma coisa frágil, por isso a gente precisa usar o ferro. E na verdade no cenário mundial aí os cavalos ganhando olimpíada, tudo mais, sem o uso de ferraduras. Isso eu acho muito interessante de relatar e falar, que a gente sempre conversou sobre isso em outros momentos, que é a questão do... a gente perdeu o que é o natural. Hoje o que a gente vê e acha que é normal, que é assim, são cascos atrofiados, cascos com diferença, acredito que tu vai mostrar, tu trouxe algumas imagens para a gente, acho que fica mais fácil para quem está assistindo poder ver, né? Mas a gente perdeu o que é o natural. E aí o nosso padrão é o atrofia. Então acho que é muito interessante explicar, mostrar e deixar para as pessoas começarem a olhar com uma maneira diferente. Não é só tirar a ferradura, né Amélia? É trazer de volta o que é o natural. Trazer a função do casco de volta, né? Exatamente isso, Nath. O que me fascinou nesses últimos dois anos é uma mistura de fascínio e tristeza, porque é muito fascinante que tem como a gente reabilitar um casco. E é triste, por um lado, porque a gente não está dando a melhor condição para os atletas, né? Os cavalos são musculosos, comem do bom e do melhor, tem os melhores suplementos, medicação controlada, tudo, né? O check-in, tudo. Quando a gente pensa no casco, você olha para baixo, eu arrisco dizer que assim, mais de 90% são atrofiados, não tem um casco funcional. Porque... E se a gente pensar, ah, é um atleta, né? São animais de grande valor. E não só pela questão do bem-estar, mas pensar num prédio, num edifício. Se a gente não tem uma base boa, uma fundação boa, a gente não consegue ter uma estrutura sólida ali em cima, né? E quando a gente tem problemas nos cascos, toda a parte circulatória, recepção, dissipação de forças, tudo isso vai sofrer influência, vai ter alteração e o casco vai atrofiando com o tempo e aí a gente começa a ter os problemas secundários aí, né? Problemas de casco no geral, porque aquele casco está debilitado, a gente vai falar um pouquinho mais sobre mais para frente, mas síndrome do navicular, por exemplo, né? Que é em inglês, a gente chama de heel syndrome, então a dor ali no talão, a dor no calcanhar, se a gente for traduzir para o humano, é só pensar, gente, quando a gente pisa no chão. Se a gente não está com um sapato confortável, né? Óbvio que a nossa estrutura é outra do que um casco, mas vamos pensar no nosso pé. Se tem uma feridinha, se tem alguma coisa, uma frieira, uma unha encravada, incomoda pisar, a gente já começa a pisar diferente. Para o cavalo é a mesma coisa, né? E quando esse animal está com a ferradura, ele vai demorar para mostrar algum problema. Porque a ferradura, ela dissipa uma força igual ali, o cavalo nem sempre vai mostrar de primeiro o que está acontecendo, então ele começa a pisar torto, a sobrecarregar errado, e aí as consequências vão vindo e são irreversíveis. Eu lembro nas primeiras visitas, as primeiras vezes que eu fui contigo na Ípica, que a gente chegou na ferradoria, e aí eu comecei a olhar diferente. Eu parei e eu deixei de olhar o cavalo para a cabeça do cavalo, e eu comecei a olhar da canela para baixo. E aí era incrível, deviam ter, eu acho, uns 10 cavalos assim na ferradoria, todo mundo mexendo, e tu falou assim, Nath, olha aqui, olha os casquinhos. Cara, incrível, cavalos de 600 quilos, tu dividia, colocava uma linha na metade do cavalo, da canela para cima e para baixo, e tu via um casquinho minúsculo. E aquilo me chamou muita atenção, e eu falei, caramba, é verdade, olha isso, esse cavalo ele está em cima, tipo, de uma estrutura que não é a estrutura que ele merece. Exatamente, exatamente, aí é o cavalo que a gente espera que pule a altura que ele tiver, e é muito difícil, né, exigir o máximo do cavalo quando você não dá todas as condições para ele. E é o que você falou, virou o novo normal, poucas pessoas se interessam, a ferradura, não que eu seja contra, mas ela deveria ser exceção, e na verdade ela é a regra, né, na Europa, tanto que nem todos os cavalos usam ferro nos pés, nem muitos cavalos não usam ferro em momento algum, mas a gente coloca ferro no pé e ferra o cavalo inteiro por hábito, né. Não que o ferro seja o nosso inimigo, mas a vida inteira de ferro e a mentalidade que esse é o certo, isso está errado, isso não é o normal, para os cavalos não é. Se a gente até pedir a foto, aquela primeira imagem, dá para a gente ilustrar um pouquinho mais, né. É, fala um pouquinho das estruturas que eu acho que fica mais... Vamos mostrar, vamos mostrar. Então, aí nessa primeira imagem, isso é de um animal jovem que nunca recebeu um ferro na vida, ainda, né. Lembrando que os cavalos desenvolvem musculatura, tudo até os 7 anos de idade. Então, aqui a gente tem um casco bem redondo, isso é um casco de um membro anterior, o que é legal de manter em mente que é um casco redondo, é aquele casco que vai receber maior impacto, né, como eu trabalho mais com os cavalos de salto. A ranilha comprida, né. A ranilha ali, né, bem desenvolvida, os bulbos em cima, essa muralha, olha, uniforme, é, uma sola ali, tá descascando um pouquinho, o casco, óbvio, o cavalo tá sempre visando, né, nas fezes, na urina, na sujeira, então, esse é um casco normal quando a gente pega e levanta. É, então, esse é um cavalo que nunca recebeu uma ferradura. Vamos para a próxima foto. É, nessa outra foto aqui, nessa segunda foto, isso é um cavalo que usou ferradura a vida inteira e que eu tô fazendo a reabilitação funcional dele, então, ele já tá uns meses sem ferro, é, dá pra ver que a muralha ainda não é tão grossa, ele tava recém casqueado e tudo mais, mas olha como já melhora essa ranilha, o casco já começa a ficar arredondado, os bulbos começam a desenvolver, e agora eu vou mostrar pra vocês um cavalo que tirei os ferros recente, né, pode ir pra terceira foto aí, vamos dar uma olhada nela, olha a diferença. Nem é um casco arredondado mais, né, ele forma esse formato de ovo, então, pensa numa pisada de um animal assim, a ranilha que tem... Não tem ranilha. Já tem a ranilha que tem a função de propulsão, de própria excepção, desculpa, de circulação, de absorver impacto, essa ranilha é afuncional. Esse casco, a ranilha nem encosta no chão, então ela já perde a função dela. E o peso vai se projetando pra frente, né. E aí, se a gente for pra próxima foto, agora é uma vista um pouco diferente, olhando o bulbo de cima, esse é um cavalo que também já tá há uns meses na transição, então dá pra ver que o casco, ele abre pros lados ali na muralha, a ranilha ainda tá começando a vir pro chão, mas olha o bulbo bem gordinho, então é confortável pra esse animal pisar. E aí, vamos pra a próxima foto, e aí vocês vão ver também uma diferença gritante. Esse é um cavalo que a gente acabou também de tirar o ferro, tá começando a transição, a ranilha dele totalmente afuncional. Os talões muito altos, então bota a pressão ali, o casco fechadinho, então ele não tem aquela abertura, né, lateral e medial pra fazer uma curva bem, enfim. E o bulbo ali no meio, totalmente atrofiado. Não, ele não tem ranilha. Ele não encosta a ranilha no chão. É, ela praticamente não funciona ali, o suco central totalmente atrofiado. E por que que é tão importante a gente pensar num casco saudável de um não? Vamos olhar a próxima foto, que é uma foto que eu sempre mostro pra proprietário, pra veterinário. Aqui um comparativo em cima de um cavalo com ferro e embaixo um cavalo sem ferro. A bolinha amarela ali no meio é o coxim digital, tá? É aquela almofadinha que os cachorros têm, né, logo embaixo, aquela parte fofinha, o cavalo tem isso dentro do casco, em cima, olha como ela é pequena e subdesenvolvida, né? Porque o cavalo, quando tá com ferro, ele não expande o talão, então essas estruturas vão perdendo a função. Então ela fica pequena. E se a gente olhar embaixo também, tem ali um fiozinho de ranilha, que também não tá tendo muita função. Quando a gente olha embaixo no cavalo sem ferradura, olha essa ranilha embaixo, né, vindo do chão pra cima, essa coisa mais amarelada e em cima, ao redor da bolinha amarela, o coxim. Então isso sim é uma estrutura que a gente dá a possibilidade do cavalo pisar confortável e ter menos lesões, estar mais apto a... O navicular, né? Exatamente, o navicular tá logo ali. Toda a estrutura tendínia. Se o cavalo tá atrofiado, ele vai receber muita concussão, muita força ali o tempo todo. Não tem como dissipar essa força, né? Então é o cavalo que a gente vai ter uma síndrome do navicular. E uma vez que a gente tem alteração óssea, a gente sabe que isso é irreversível, né? E vamos aproveitar, né, já que a gente tá aqui mostrando, ilustrando isso que a gente tá falando, tem também os vídeos. Vamos mostrar os vídeos? Esse vídeo... Ó, esse primeiro então, esse tá no meu Instagram, né? Esse aqui é um cavalo então sem ferro, então a gente consegue ver como é móvel esse casco. As pessoas acham que é uma coisa dura, mas olha só como o talão, um fica em cima pisando no obstáculo, o casco se molda, isso não dói. E percebe que todas as articulações em cima continuam retas. Esse casco, ele é dinâmico, ele é funcional, né? Então, é... Ele se adapta. Ele se adapta. E isso faz com que circule o sangue lá dentro e a gente tenha uma estrutura mais saudável. Se a gente agora puxar o outro vídeo, é... Fazer um comparativo, né? Olha aqui agora um cavalo com ferro. Se ele pisa num obstáculo, algo torto, ó, ele... Ele não encosta, né? O talão não abre, você nem percebe. E tem uma parte desse vídeo que é em câmera lenta, mas você nem percebe isso. Parece que nada tá acontecendo. Ele impede o movimento natural, né? Impede o movimento. Então, essa expansão do talão não acontece, né? Então, fica muito limitado. E aí que causa as atrofias. É, e quando começa a limitar o movimento, tu começa a ter algumas lesões que são lesões que, cara, pro clínico tratar, resolver, é um problema pro resto da vida. Que isso, com o passar do tempo, vira uma aposentadoria. Muitas vezes, tu consegue, quando tu tira uma ferradura, quando tu trabalha o problema principal, resolver e dar mais qualidade de vida pra esse animal. Voltar ele pra assaltar. Eu sei que tu pegou alguns casos muito interessantes. Eu vi relato de cavaleiro que falou que, tipo assim, tá encantado com a mudança de um cavalo por ter tirado a ferradura. É, o cavalo fica mais à vontade e ele fica mais ágil, né? O que também pro cavalo de esporte, pro atleta de salto, é interessante no desempate, né? E o que você falou também das afecções. Claro que a gente tem afecções tanto do cavalo com ferro, quanto do cavalo sem ferro, né? E é uma coisa que também a gente, principalmente como veterinário, tudo tem que virar o olhar mais pra isso, né? Como a podridão de ranilha, por exemplo. Exato. Eu ia te perguntar, Amélia, porque a gente tá com os projetos agora e tudo, tendo um olhar diferente, né? E principalmente com a dor do cavalo e a dor do veterinário pra fazer o tratamento. Então, a gente traz isso pra dentro da empresa e a gente tenta resolver. O que que tu vê hoje do cenário atual pra essas afecções que são comuns, que é normal, que todo mundo trata. É uma vida inteira, mas as pessoas não dão a certa importância. E o que isso impacta? Não, com certeza. Eu tô muito feliz de estar participando, né? Com a Droga Vete, a gente tá... Vai vir novidade por aí, né? De produtos pra casco. E eu acho que o maior... A maior afecção e a mais negligenciada e que sobra somente pro tratador cuidar ou uma vez no mês o ferrador vê, mas que, na verdade, exige o cuidado diário e existe o produto certo, que a gente não tem no Brasil, é a podridão de ranilha, né? Que vai ser um conjunto ali de fungos, bactérias, enfim. A gente usa algumas coisas comerciais, desinfetantes e tudo mais, mas a gente não tem um produto aqui no Brasil que funcione muito bem. Eu sei que eu tô todo dia na linha de frente com isso, né? A questão maior não é nem o ativo, assim. Eu penso que é um produto específico pra auxiliar ao longo do tempo. Sim, com certeza. Porque, cara, hoje quem faz a limpeza dos cascos em propriedades é o tratador. Não é tu que vai lá todo dia com um veterinário fazer. Então, tu precisa criar alguma coisa que favoreça esse cara, que faça ele também ter interesse de fazer a limpeza, sabe? Sim, de faça aplicação e tudo mais. É, exatamente. E essa podridão de ranilha, né? Em inglês a gente chama de thrush. Como eu falei, lá fora tem vários produtos, tanto que até então eu tenho comprado de fora. Agora, tô muito feliz que agora com a ajuda de vocês, com a drogavete, a gente tá desenvolvendo um produto aí que vai ser muito mais fácil na hora de tratar essas ranilhas. Que é aquilo, é uma coisa que devia ser de máxima importância e acaba, né, ficando. Até que existe caso do cavalo mancar por causa da ranilha, porque a infecção subiu tanto, ela foi tão funda que já começou a pegar em estrutura, em partes vivas, né? Até agora, Nath, as pessoas têm me chamado, porque, não sei se eu comentei aqui, né, mas eu faço essa parte de assessoria dos cascos, né? Apesar de eu ser clínica, eu faço assessoria pros outros clínicos. E até então as pessoas têm me chamado quando não tem mais solução. Quando já tentaram de tudo, aquele cavalo vira e mexe, manca dos cascos, ai, ferra depois de uns dias, manca. E não é que é culpa necessariamente do ferrador. É porque aquele casco tá muito debilitado, ele precisa respirar, ele precisa de um tempo. Então, por enquanto, estão me chamando pra, como último caso. Mas se as pessoas entendessem a importância de um casco saudável, né, a gente ia evitar muitas lesões nesses cavalos tão importantes, de alto valor, comercial, sentimental, enfim. E acho que é uma coisa que tem espaço pra todo mundo, porque... Uma afecção começa a trazer a outra, né? Pega a rachadura, a podridão de ranilha, abscesso. É uma coisa em consequência da outra. E é o que tu falou, se a gente começar a voltar a ter uma estrutura, esses problemas vão ser evitados. Com certeza. Com certeza. Assim como todos os outros que são muito mais sérios, né? Porque ainda um abscesso, uma podridão de ranilha, a gente reverte. Agora, uma síndrome do navicular, uma vez que esse osso já desintegrou ali na imagem do raio-x, não tem muito o que a gente fazer pra voltar, a não ser dar conforto. Então, e também essa ideia que a gente tem de o potro vai domar, aí o bicho tem dois anos, dois anos e meio, ele nem terminou de formar, vou ferrar. Por que esse potro já tá solto, correndo pelo passo, fazendo estripulia, pisando em tudo quanto é chão, ele nunca mancou, ele nunca sentiu. Por que que agora que ele vai pra uma baia, pra um chão de cimento, pra uma pista fofa de areia, por que que agora a gente vai pôr... Um novo desafio, né? É, por que que agora a gente vai pôr ferradura nele? Vai limitar. É. Por que que a gente... A gente já não dá nem chance pra aquele cavalo alcançar o máximo de potencial que ele poderia alcançar, né? E as pessoas têm uma ideia errada de que o... Ah, mas é que o lugar onde eu fico tem pedrinhas, tem asfalto, que ótimo. Quanto mais esse casco for estimulado, melhor é. Melhor é. maior, ele vai ficar mais forte, mais desenvolvido. Tem também, a Amélia falou um pouco pra gente sobre as botinhas, né? Antes da gente começar a gravar. Ela também faz indicação do uso das botinhas pra esses animais no começo da reabilitação, que é importante, porque eu imagino que é igual a gente pegar e sair correndo de pé no chão, em cima de pedra, em cima de coisas, pra gente que tá sempre usando sapato. Não tem como. Tem que calejar antes, né? É. Então, se quiser falar um pouquinho das botinhas, como faz essa adaptação. Exatamente. A gente, o ideal, no mundo ideal, todos os cavalos teriam a sua botinha, né? Mas, do que eu tenho visto hoje na rotina é, os cavalos mais encastelados, ou seja, com talão maior, né? Que essa ranilha tá bem no alto, aquele casco mais em pézinho, esses vão até bem sem a botinha num primeiro momento. Agora, aqueles cavalos que é o contrário, que tem o talão escorrido, que é a grande maioria, aquele talão escorrido, que a pinça começa a crescer pra frente e tudo mais, esse é a hora que a gente tira a ferradura, ele não tem talão, na verdade, praticamente, né? Ele já escorreu totalmente, deslocou pra frente. Então, esse é interessante, porque senão ele pisa com a ranilha antes e fica sensível. E quando a gente faz essa transição, como você falou no começo, não é, tira as ferraduras e tá tudo bem. não, é por isso até que é tão importante essa assessoria, porque é o que você falou, um cavalo tá a vida inteira com ferro, então, muito provavelmente, ele vai ter alguma sensibilidade. O que é muito importante as pessoas entenderem é que um cavalo sem ferro, ele tem algum problema, ele mostra na hora. Doeu, ai, 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 ele vai pisar, vai ter sensibilidade, vai mostrar qual membro é. Isso, às vezes, assusta, porque a gente morre de medo do cavalo mancar, mas o cavalo com ferro, é, mas um cavalo com ferro, ele, muitas vezes, não mostra num primeiro momento, a não ser que um cravo bateu na parte viva, um abscesso tá pra, pra vir, então, aquilo vai mascarando, isso não é bom se você for ver, porque o cavalo vai convivendo com aquela dor que vai aumentando, aumentando, ai, depois a gente não sabe muito da onde vem, é, então, a gente acaba demorando mais pra agir, pra tratar, enquanto que um cavalo sem ferro, ele mostra na hora, é, o que que tá doendo, e a gente consegue acessar aquilo mais rápido e resolver, então, a transição, ela tem que ter planejamento, tem que ter o ajuste nutricional também, porque o casco é fonte de crescimento, aí, né, o cliente tem que querer, tem que entender, tem que saber que o cavalo vai mancar durante o processo, não necessariamente, é, não necessariamente, eu vou te falar, eu vou te falar, é, eu vou te falar, da maioria dos cavalos que eu fiz, uns 20% tem sensibilidade, tem muitos, é surpreendente, que legal, tem até um cavalo que a gente tirou o ferro e com duas semanas foi super inesperado, com duas semanas pulou prova de 1,30, ganhou, assim, até, tô descobrindo, isso que é o fascinante disso, tô descobrindo que, na verdade, a gente, o casco é capaz de muito mais do que a gente imagina, pode ter sensibilidade, como você falou, pode ter, porque cada cavalo é um cavalo, cada casco é um casco, é um individual, as vezes o que dói em mim não dói em você, eu sou mais sensível com uma coisa, você não, mas, essa transição, Amélia, tu faz, eu sei que os teus clientes, a maioria são cavalos de hípica, cavalos que estão num ambiente mais fechado, mas, tu faz na propriedade, em qualquer lugar, tu dá férias pra esses cavalos, tu aproveita o período, como é que tu faz esse manejamento? e quando eu aprendi sobre o barefoot lá no começo, é que, ah, vamos tirar o ferro, esse cavalo tem que ficar meses no pasto, solto, caminhando, estimulando, só que não é a minha realidade aqui, não é a nossa realidade aqui, tanto que vários cavalos, eu tirei o ferro na hípica, e o cavalo não fica parado, inclusive, ele tem que estimular esse casco, de novo, de acordo com, se ele tem sensibilidade ou não, a gente dá um passinho pra trás, mas, esse primeiro mês, a gente não pode esperar muito desse animal, no sentido dele estar saltando, fazendo as atividades no nível que ele tava, assim, com o ferro antes, mas a gente vai caminhando, vai pro piquete, tudo mais, então, eu comecei a fazer assessoria com essas limitações de espaço pro cavalo caminhar, às vezes o cavalo nem come uma comida tão boa, aí eu peço só mineral de qualidade, a vontade na baia, mas, eu tenho trabalhado com as condições super limitadas, e mesmo assim, tem dado certo, o que é muito animador, o que é muito interessante, né, e todo mundo, quando a gente tira o ferro, as pessoas sentem, no começo pode ficar mais presinho, tudo mais, mas depois ele, o movimento, o troche do cavalo sem ferro é diferente do cavalo com ferro, ele é mais rápido, ele é mais ágil, eles conseguem fazer curva melhor, eles ficam mais rápidos, porque agora, eles sentem o chão, eles têm essa própria percepção, isso é muito bacana, assim, é, não, é o que tu falou, é uma realidade nova pra gente aqui no país, é uma realidade que tá vindo, que tá chegando, tá tendo resultado, a gente tá aprendendo junto, toda, toda hora que eu converso com a Amélia, ela fala alguma coisa diferente, alguma coisa nova, e, toda hora eu mudo, às vezes, meu discurso, ele vai adaptando, evoluindo, porque as coisas, a gente vai descobrindo coisa nova, né, exato, e eu acho que assim, a gente precisa desse conhecimento, dessa troca, e a gente tem que abrir a nossa cabeça, tanto o clínico, o proprietário, tem que abrir a cabeça pra coisas novas, não se apegar àquilo, que acha que é o certo, ou sempre foi assim, sempre deu certo, eu vou continuar, né, eu acho que esse é o ponto chave, hoje, que eu vejo do barefoot aqui no país, né, eu vejo que ele tem sim, tem crescido, e ele vai se expandir pra outras raças, a gente começou aqui no BH, contigo, dentro das hípicas, o cavalo de salto, o cavalo de olimpíada, né, que tu mesma já falou, o barefoot no cenário mundial, ganhou o foco aí, né, com a equipe suécia, ganhando com os cavalos sem ferradura, ganhando as olimpíadas, esse foi o, foi o começo de tudo, foi quando começou o boom, e aí agora, se você for ver, no cenário mundial aí, não é todo mundo também, não é que na Europa, nos Estados Unidos, todo mundo tá sem ferro, não, ainda tem muito essa cabeça fechada, um pensamento tradicional, antigo, de que tem muita gente que usa ferro ainda, e não é que todo mundo precisa não usar ferro, mas, é isso que você falou, abrir essa cabeça, muitos cavalos ganhando sem ferradura, muitos cavalos ganhando, então, isso pra mim, já é o argumento que convence a maioria, das pessoas, né, porque fala, ah não, mas isso não funciona, isso é invenção de moda, não, isso não é invenção de moda, inclusive, é a moda da natureza, é como os cascos devem ser, é, ah, Amélia, os cavalos vivem em Baia, não tem nada natural pra eles, mas eu sei, mas isso é uma coisa, que a gente consegue manter, e que é melhor pra ele, e que ele vai mancar menos, e que ele vai ter mais longevidade no esporte, mais qualidade de vida, vai desempenhar a função pela qual ele é exigido com mais qualidade, né, exatamente, eu acho que aumenta a mobilidade das articulações, eu acho que, totalmente, totalmente, é diferente, assim, e eu sei que não é fácil, eu sei que o que tu tá fazendo hoje, levantando essa bandeira, que o Horácio começou lá atrás, é uma bandeira que ainda é pequenininha, mas, assim, a gente como empresa, como pessoas que acreditam em coisas novas, e acreditam que, tipo, a prevenção também é importante, a saúde, tipo, é primordial, a gente tem que abraçar essas ideias, e levar o conhecimento, né, então, assim, você falando da realidade, do Brasil, com o exterior, a gente trazendo pra cá, isso vai se difundir, eu tenho certeza que vai, daqui a pouco, já começa a chegar em outras raças, até, se a gente parar pra falar com um clínico veterinário, a primeira coisa que ele faz, uma afecção de casco, é tirar a ferradura, então, assim, por que ele tira a ferradura, ele sabe por que ele tira? Entende? Às vezes eu me pergunto, aí, ah, mas eu sou contra ficar sem ferradura, peraí, mas na hora da afecção, tu tirou a ferradura, é, então, assim, às vezes a gente é meio contraditório, por não conhecer, É, então eu acho interessante. O cavalo nasceu sem ferradura, tava galopando até os dois, três anos sem ferradura, é, é, é normal, né, é o normal, que parou de ser normal, e tem que voltar a ser o novo normal, e não é porque, não é, é porque, é porque simplesmente, é o melhor pro cavalo, ponto. e até tu falou um negócio que é importante também, a questão da alimentação, né, é, isso tem que estar em ordem, né, a parte hormonal, a parte nutricional, é, buscar também profissionais capacitados que trabalhem com isso, acho que cada um tem, né, o seu espaço, aí a gente tem que trabalhar junto, é, porque, não adianta também o cavalo, não ter uma alimentação adequada, ter alguma deficiência, e exigir que o casco dele fique bem forte, é, o casco dele é resultado de tudo que ele vem comendo, e, e fazendo, é, o que a gente vê muito, muitas suplementações, de fortalecimento, suplementação, pra crescer casco, é, mas assim, a gente sabe o casco cresce ao natural, a gente sabe que ele tem um crescimento, a gente sabe que ele precisa ficar forte, mas, será que essas estruturas estão sendo trabalhadas de maneira adequada? É, mas, e também, o que que adianta suplementar um casco, se ele não tem a capacidade de, de ser desenvolvido e funcional, né, é, é, meio que você, assim, só dá suplemento por dar, o suplemento, ele é interessantíssimo, ele é interessante no caso que se adequa, no caso que se adequa, e se aquele casco tem a, a chance de desempenhar o máximo ali, que ele consegue, enquanto estrutura, né, se ele consegue ser funcional e tudo mais, aí sim, os suplementos vão ter muito mais efeito, inclusive, né, em, uma pergunta que eu queria fazer pra Amélia, que, eu sei, por ser mulher, o quanto é difícil, é, como que foi o começo de tudo, porque primeiro, tu é mulher, tu é nova, no meio de ferrador, de cavaleiro, de tratador, que são preconceituosos com o meio, e ainda mais no meio do casco, que a gente tem, quase que, 100% de homens. Eu soube que tem só duas mulheres, que eu sei, assim, que eu nunca nem vi, nem ouvi falar, mas, realmente, é um meio muito, é, liderado por homens, assim, né, olha, eu vou dizer que, eu nunca, assim, senti uma, um preconceito direto, nada assim, eu já, eu sei dos olhares tortos, tipo, ah, que essa menina, vai vir aqui falar, trabalho com casco há 30 anos, e tudo mais, e vários ferradores que, que eu faço assessoria, quando eu tô lá com eles na ferradoria, que, inclusive, é, tenho, imenso respeito e admiração pelos ferradores, aprendi com eles todo dia, primeiro, que é um trabalho suado, difícil, físico, muito árduo, que eu não imaginava, é, toda vez que eu vou fazer um casqueamento, alguma correção, nossa, é muito difícil, muito puxado, então, é, é um trabalho difícil, o cavalo nem sempre colabora, tudo mais, eles têm muito conhecimento, né, é que, quando a gente fala de barefoot, é uma outra técnica, foge desse padrão tradicional de, de casqueamento e ferrageamento, mas, é, bom, vivo na ferradoria, aprendo muito com eles também, e, e hoje em dia, às vezes, eu até trabalho com vários ferradores, que tem mais de 20, 30 anos de prática, e, às vezes, eles falam, doutora, não concordo, mas você tá pedindo, eu vou fazer, e a gente vai indo junto, e tudo mais, é, óbvio que, às vezes, eu, eles conseguem enxergar a diferença? Eles conseguem, eles conseguem, eles não vão dar o braço a torcer, e falar assim, não, vou começar a fazer isso e tal, porque eles, né, fazem ali a linha deles, e tá tudo certo, já tem muito trabalho pra eles também, mas, mas dá pra ver diferença, dá pra ver diferença, a gente tem, e tem cavalos muito importantes aí, saltando sem, sem ferro também, que o próprio, até os próprios veterinários, né, Amélia, vem diferença, e é muito legal, que agora, tipo, os colegas me ligam, fala, Amélia, a gente tá com casco ruim, vem cuidar, porque daí eu faço, essa assessoria, orientação dos cuidados, e tudo mais, mas, assim, de preconceito, eu sei que tem, é que eu não me abalo muito com isso, né, tô preocupada em, em trabalhar com quem quer trabalhar comigo, né, não fico vendendo meu peixe pra quem não tá interessado, a pessoa normalmente vem, e tem interesse em saber mais, recebo uns olhares tortos de vez em quando, e tudo mais, mas eu acho que tem ido muito certo, muito, tem ido muito bem, porque é isso, é a gente ter respeito, né, pelo, pela experiência do outro, e eu sempre tenho respeito pelos ferradores, por exemplo, pelos outros veterinários, eu não chego impondo alguma coisa, eu chego conversando, tal, é, então, essa, essa ética, essa forma de comunicar, eu acho que faz toda a diferença pra mim, é o que me abriu muitas portas também, eu tô ali pra agregar, não tô ali pra demandar, ou nada do tipo, às vezes eu preciso me impor um pouco, falando, não, nós vamos fazer assim, porque aí a responsabilidade é minha também, né, no momento que vai tirar o ferro de alguém, mas, ah, velho, é muito, muito bom, ouvir tu falar sobre o Barefoot, eu sei que não é, não é algo tão comum, tão fácil, mas que assim, a gente só tem a te agradecer por compartilhar conhecimento com a gente, em todo momento, então, muito obrigado por ter vindo aqui hoje, por falar um pouquinho, por trazer as imagens, por mostrar pra gente, o que que é o Barefoot, e principalmente sobre as afecções, os problemas que a gente tem, e que a gente tem solução sim. é, e eu tô muito animada, porque já já vem a nossa novidade aí, né, tratamento pra ranilhas, podridões de ranilhas, nosso maior inimigo aí dos cascos, e eu acho que vai fazer toda a diferença também, vai ser muito bom. Com certeza, e aquela coisa, a gente vai adaptando, conforme for passando o tempo, a gente tá se inovando, tá buscando conhecimento, e ter você com a gente é muito importante. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço. E é isso, gente, fiquem pra assistir os próximos episódios, que vamos ter mais videocast sobre a Equinas. Obrigada. Obrigada.